André Mendes, filha da puta, anda pra elas André Mendes, ela quer piranhas, caralho, aí eu não aguento Olhando pra cara dela quase ninguém acredita que dentro da quebrada ela é a mais bandida ainda Mas quando em brasa muito safadela fica, caralho André Mendes, vai na rola e quica, vai na rola e quica Vai safada, vai bandida, vai na rola e quica, vai na rola e quica, vai safada, vai bandida, vai safada, vai Caralho André Mendes, olha o que a novinha faz, ela não perde tempo Vai na rola e quica, vai na rola e quica, vai safada, vai bandida, vai na rola e quica Vai safada, vai bandida, vai safada, vai Não aguento, caralho, gozei, gozei Que gozada sensacional, bandida Vai na rola e quica André Mendes, filha da puta, anda pra elas André Mendes Vai, vai, ela quer piranhás, vai, ela quer piranhás, vai, caralho Vai, vai, cara, aí eu não aguento Olhando pra cara dela quase ninguém acredita que dentro da quebrada ela é a mais bandida Mas quando em brasa, muito safada ela fica Caralho André Mendes Vai na rola e quica Vai na rola e quica Vai safada, vai bandida Vai na rola e quica Vai safada, vai bandida Vai safada, vai Caralho André Mendes Olha o que a novinha faz Ela não perde tempo Vai na rola e quica Vai na rola e quica Vai safada, vai bandida Vai na rola e quica Vai safada, vai bandida Vai safada, vai Caralho Gozei Gozei Que gozada sensacional, bandida Vai na rola e quica Vai na rola e quica Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado